Porto Seguro ganhou um brilho especial. São as luzes do Natal que enfeitam as principais ruas do centro da cidade. Sinos, estrelas, mensagens de feliz 2015. São mais de 320 itens decorativos instalados nas avenidas 22 de Abril, Getúlio Vargas, Passarela do Descobrimento e Ladeira da Rodoviária. Já na entrada da cidade, as boas-vindas em clima natalino e também à espera do Ano Novo. Tudo isso para tornar as festas de fim de ano um atrativo a mais para os turistas. E quem passa por aqui se encanta com o que vê. Dona Isabel veio de Minas Gerais e já sente o clima de Natal. A cidade é muito boa, as praias que nós não temos. E outra coisa, a ornamentação natalina está espetacular. Condiz com um bom turista. Na Praça do Relógio foi montado um presépio, um Papai Noel e uma árvore gigante. Quem passa pelo local faz questão de registrar o momento. Está muito bem elaborada, está muito bacana e está chique no último. O pier municipal também recebeu iluminação. As luzes azuis refletem na água, tornando toda a paisagem ainda mais bela. Muito bonita, acho que a arquitetura da cidade já foi feita especialmente para esse tipo de decoração aqui vista. Muito bonita, de parabéns a cidade. E é nesse clima que a cidade vai continuar a receber os visitantes que não param de chegar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma